Oi pessoal, pra quem não me conhece, sou Lida Tapoé, líder empreendedora do grupo Crescer, da distribuição Energia. Beijo aí pra todo mundo da Energia, beijão pra todos vocês que estão me acompanhando. E vamos deixar aquele like pessoal, chuva de like, pra você que chegou agora aí no canal, caiu de paraquedas, ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa aquele like, é 0800, não paga nada. E hoje vamos fazer a abertura de caixa da semana 22, nesse vitrine aqui, foi maravilhoso. Que é o segundo pedido. Vamos lá. Chegou com um grande atraso, mas eu não poderia deixar de estar gravando, né? Vamos lá, Lia, sem mais delongas. Começando pela atividade da semana. Olha só, coisa mais linda. Esse Tuperslim, 350ml. Olha só que fofinho. Amo, amo essas pecinhas. Por que, Lia? Porque ele é muito útil. Aqui você pode estar colocando farofa, farinha, um leite condensado. Você abriu o leite condensado, não utilizou tudo, não vai deixar na geladeira pra pingar, fazer sujeira, colocou aqui dentro, ficou super prático. Bem mais higiênico. Não vai fazer sujeira na sua geladeira e zero de desperdício. Então, tá pronta entrega. Tuperslim, 350ml. E essa coisa maravilhosa aqui, essa tigela, batedeira Pro, 4 litros. Olha só que enorme, lindérrima, né? E muito útil. Vou tirar o plástico de dentro. É um vermelho, puxando pra um laranja. Aqui tem o nome Tapawell. Em alto relevo. Designer. Bem chique, né? Tipo, um oval. Amei. Aqui você tá batendo aquela sua massa. Fazer aquele bolinho chique de final de semana. Ela tem duas tampas. Tem a tampa e tem a sobretampa. Deixa eu tá abrindo pra vocês terem vendo. Ó. Tcharam! Aí aqui você vai tampar ela. E aqui você vai colocar a sua batedeira. Pra não tá vazando, espirrando massa. Gostou? Eu amei. Muito útil essa peça. Amei, Tapawell. Já conhecia, porém ainda não tinha. E essa tampinha, quando você não for utilizar pra bater o bolo, você tampa ela. Ó. Escutou o grife, tampou. E aqui você tem a sua peça maravilhinda. Está pronta a entrega. Se você se interessar, chama aí no zap. Esse foi a atividade da semana. Não foi brinde. Foi a atividade da semana. A gente pega por um precinho. Mas a gente paga por ele. Essa segunda semana foi pago. Amei. Agora foi pedido do primeiro nível, pessoal. Que foi esse. Essas tigelas. Batedeira. Maravilhinda. Está pronta a entrega. Foram duas de 600ml. Essa cor está show de bola. Amei essa cor. Ó. Todas vem esse designzinho pra você estar apoiando o dedo aqui. Pra estar batendo uma massinha. A cor está linda. Então. Duas de 600ml. Uma de... 1.4. Uma rosinha. Outro tom diferente. E uma de 3 litros. 3 litros. Essa cor está. Show. Está pronta a entrega. Gostou? Chama aí no zap. Está colocando aqui. Pra não cair. Não estou utilizando mais as caixas. Por conta desse vírus. Né, gente? Quem tem que ter todo cuidado é pouco. Quando chegar as caixas. A gente já tem que descartar. Esterilizar os produtos. Enfim. Todo cuidado. Agora vamos... Encomendo. Eu tive pedido de... Um pack desse. Como é o nome, Lia? Tic-tac está falhando. Toque mágico. Costela de Adão. Olha que lindo, gente. Minha cliente tinha a jarra. Da encomendou um. Muito fofo. De verdade. Olha só. O detalhe. Tem essa plantinha. Que chama costela de Adão. Por isso o nome dessa peça. Que é essa ramagemzinha aqui. Como abrir? Ó. Vem um circulozinho no meio. Já pra você. Pressionou. Não sei se vai estar dando pra vocês verem. Pressionou aqui. Puxou a abinha. Já abriu. Pra fechar. No centro. Escutou o clique? Quando der esse clique. Ele expulsa todo o ar que tem dentro. Por quê? Porque vai manter por muito mais tempo. Seu alimento aqui. Fresquinho. Sem estragar. Design lindo. Cor maravilhinda. Eu amei. Tô apaixonada. E tem um só. Pronta entrega, gente. Olha só. Foram três. Um já foi entregue. Um é de Elisângela. E fica uma pronta entrega. Vamos lá. Aqui eu tenho. Os peças do Fusil Master System. E essa aqui a minha cliente tá montando. Essa aqui eu creio que seja pra moedor de carne. E essa peça do meio, ó. O fulinhozinho. O que mais que ela pegou? Pegou o pistão e a manivela. Esse. E a manivela. Tá vendo? Ela vai montar. Acho que a parte de baixo eu creio que ela já tenha. Que é a base. Pegou essas duas. Deixa eu fazer pressão pra tá moendo a carne. Fazer aquele hambúrguer de... O que quiser, né? De carne, de frango. Ó. Esse aqui é oco. E aqui, ó. Tampa. Essa peça é dez na cozinha. Você não tem noção de como facilita a vida da gente. Tá pó é pensando em tudo. E o que mais? Porque esse aqui é da minha amiga Sheila. Chegou, viu, Sheila? Essa peça. Acho que só tava faltando. Essa aqui pra ela fazer, gente. Porque essa aqui é o... A pecinha que vai dentro. Já é outra cliente. Vê se for mostrar de uma. Essa aqui já é de outra. As clientes tão comprando tudo por parte. Porque é caro, viu, gente? Não é baratinho, não. É bem pesadinho. E ela vai montar também o moedor de carne. Moedor e recheador. Esse aqui é pra rechear a linguiça. Você vai ter a sua fábrica de linguiça em casa. E funciona de verdade, viu? Depois eu vou tá fazendo um videozinho pra você estar vendo. Tô só prometendo os vídeos, mas eu vou fazer. Tenha fé. Aí vem, ó. O menor e o maior. Aí vem essa peçazinha dentro. Pra tá montando. Essa é o que vai. Na parte da frente. E esse aqui vai girar. A manivela vai colocar aqui, ó. E vai fazer todo o processo de moer. Esse é da Sheila. Vem tudo muito bem embaladinho. O tapoé é ótima. A pena que tá tendo uns atrasos muito feio, né, tapoé. Por conta dessa pandemia também, né, gente? Muitos funcionários pararam de trabalhar. Muitos em... Como que fala? Na linha de risco. E os clientes ficam no meu ouvido. E os clientes ficam no meu ouvido. Lia, cadê o produto? Lia, eu vou gastar o dinheiro. Quando chegar, não vou ter mais o dinheiro. E guarda o dinheiro. Enfim, é aquele zoom, zoom, zoom. Mas quando chegou, é alegria. Todo mundo esquece do atraso. Enfim, esse é da Sheila. O que mais, Lia? Do Super Clean. Tcharam! Da linha PB. Quem tava esperando a linha PB. Eu tenho a pronta entrega. Uma da Simone. Olha só que lindo. Deixa eu ver, gente. Aqui tem um paninho de prato. Tem a... A escova. A eco. Não sei se eu não pra vocês verem. Tô com reflexo daqui da minha janela. Essa escova faz um tempo que não vem, né, gente? Tem cliente também me pedindo, tá, Pó? Muito lindo. Meu detergente. Desengordurante. Organização. Sabão. Paninho. Escorredor. Brilhante. Rodinho. Muita gente já tem o rodinho. Quem não tem o rodinho, eu tenho a pronta entrega, tá? Puxando toda a água da sua pia. O que mais? Espuma. Prático. Falha de aço. Cozinha. Higiene. Detergente da Póé. Louça limpa. Loucos. Porta Póé. Pra quem ainda não sabe como abrir, ó. Essa parte aqui de cima sai, que eu esqueci como chama o nome agora, pra variar. Ó. Aí vem essa parte aqui, onde fica, tem os furinhos. Onde vai escorrer a água, que vai ficar aqui na base. Aí terminou a sua limpezinha. Você vem aqui, desmontou, esterilizou ele. Fica show a sua cozinha. Muito mais higiênica, organizada. Gostou? Adorou o amor? Chama aí no zap e pede já o seu. Da linha PB. Tenho também da linha Bistrô. A pronta entrega. O que mais, Lia? Duas Eco Disney. Ofertas da hora. Uma pronta entrega. E uma da minha amiga Gláucia. Vamos lá. Hoje foi pouca coisa, viu? Vai ser rápido o videozinho. Esse packzinho da Muraninho, que é da Lidy. Chegou, viu, Lidiane? 200 ml. É uma cozinha salmão. Não sei bem que cor é essa. Vamos abrir para que você está vendo direitinho. Que Lidy não se incomoda. Eita, aqui está bem lacrado. Tcharam! Olha a coisa mais fofa, gente. Aqui vocês podem estar colocando também. Se você não tem essa peça. Esse super slim. Mas você tem a sua Muraninho, o mesmo jeito. Você pode estar colocando aqui leite condensado, o creme de leite e abriu. Ficou a luz jogada na sua geladeira. Está aqui a dica. Fica muito mais chique, mais organizado, mais higiênico e super prático. Lindo, né? Esse é da Lidy. Lidy já estava perguntando ontem. Fofíssimo. O que mais, Lidy? O que mais, Lidy? Os meus pratos. Que são os pratos Prisma. Não sei se você lembra da minha saga. Que eu quero completar o meu kit, gente. Falta jarra. E a pessoa aqui passou despercebida e perdi a jarra. Quando veio, teve duas oportunidades para pegar essa jarra Prisma. E eu passei despercebida. Mas, assim que ela aparecer, eu peguei ali para terminar o meu kit. Olha só que pratos lindos. Parece vidro, mas não é vidro. É policarbonato. Pode cair no chão, Lia? Pode. Não vai quebrar. Mas, todo cuidado na hora de lavar, para não arranhar. Aqui você pode estar servindo aquele bolo chique de final de semana. O que você quiser, né? Para ter seu. Enfim, lindo. E esse é meu, tá, pessoal? Pedi seis. Pequizinho com seis. Para a minha coleção. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. E agora vamos aos pentes. Pentes, tá, palé? Fazia muito tempo que não aparecia, ó. Eu dei uma à minha irmãzinha, a Rose, da última vez que ela veio aqui. Ela não tira da bolsa dela. Ela amou esse pentinho. E agora ela apareceu. Ó, peças da hora. Poderia pegar só oito. E eu peguei os oitos. Olha só. Fofíssimo. Você pode colocar dentro da sua bolsa. Ele é bem durinho. Uma delícia para pentear seus cabelos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Deixa aquele like. Beijão aí para as meninas. Ressegue Amiga Chapoé. Para as meninas youtubers de sucesso. E para todo o Brasil. Beijo, beijo. Até a próxima. Se Deus quiser. Fique com Deus. Fui.